Eu. Oi. Alô? Alô, é um prazer estar falando com o cliente. Aí, do Ferro Novo. E, Johnny, é ele? Eu acho que é ele. É o Caetano. Aí é ele. Caetano? É claro que sou eu. Eu gostaria de dizer nessa oportunidade que realmente o Ferro Novo é lindo. E Raposão e Ligeirinho são muito meus amigos também. E, de repente, tem essa coisa do pneu. Esse pneu é lindo, ele é semi-novo mesmo. Eu não tô acreditando. Caetano, eu sou sua fã. Eu também, eu também. Mas fã de verdade. Fã mesmo, Tieti. Eu fui a todos os seus shows, todos. Desde o... Como é o nome daquele que a gente foi junto? Doces Bárbaros. Doces Bárbaros? Foi Doces Bárbaros? Ah, pode ser. Falamos a todos. É de verdade. Eu compro todos os seus CDs desde que eu namorava o Lucas. Faz muitos anos isso, Caetano. Não tô acreditando. Deixa eu falar com ele. Eu fico emocionada. Deixa eu falar. Meu Deus. Agora, Caetano, eu sou Lidiane. Olha, eu sou muito sua fã. Eu e meu marido, Tavinho. Nós adoramos você. Aliás, nós começamos a namorar num show seu. Temos todos os seus discos, os CDs, tudo. Acompanho toda a sua carreira. Adoro toda a sua família. Todos. Eu acho tudo muito lindo de vocês. Viu? Olha, adorei falar com você. Tô até emocionada. Um beijo grande. Muito obrigado. Outro grande pra você e pra toda a sua família. Olha, eu adorei falar com você. Feliz ano novo. O Super 2002. Tudo de bom. Um grande beijo. Ô moço, a gente vai levar o pneu, claro. Madame viu que não é baratinho. Mas tá levando uma etiqueta, hein? Essa troca é rápida, não é? É porque a gente tá um pouco atrasada pro compromisso que a gente veio. Madame fica tranquila, rapidinha, com nós. Obrigada. E foi isso. E você contou pra Maísa que você encontrou com ela? Não, claro que não. Então não conte. Não conte, porque pelo que você me disse, tua mulher é perigosa. Você acha que ela seria capaz de abrir tudo pro marido da Jade? Você duvida? Olha, eu não sei, Ivete. Eu acho que ela tinha falado aquelas coisas pra me ameaçar, pra ver se eu recuava. Mas, é... Maísa não é mau caráter, isso ela não é. Tá. Só porque ela estudou em bons colégios? Só porque ela não grita? Só porque ela não faz escândalo? Olha, essas são as piores, viu? Os homens não têm medo delas. Os homens fogem de mulheres como eu. Que gritam, que falam alto. Que dizem o que estão sentindo. Eles acham que eu sou perigosa, sabia? Não, Ivete. Não é verdade, eles acham que eu sou. Teu pai, então, é o primeiro a pensar. Imagina eu, perigosa. Eu sou transparente, todo mundo olha pra mim e saca quem eu sou. Por exemplo, se eu for te atacar, eu saio gritando com a espada em punho e você sabe que eu vou te atacar. As outras pessoas não, né? São aquelas cobras educadas. Essas são as piores, viu? Porque elas vêm silenciosamente, falando baixo, rindo pra você. Porque você pensa que elas estão comendo na tua mão e quando você vê, elas estão te dando uma punhalada nas costas. E por que você acha que a Mais é assim? Sexto sentido. Eu só via lá algumas vezes, mas já deu pra sacar. O que você acha que eu tenho que fazer, então? Traz a Jade pra eu conversar com ela. Quero saber como é que são as coisas pelo lado dela. A Jade ainda gosta de mim tanto quanto antes. Eu acho que é até mais, Ivete. Eu sei. Eu senti, eu vi. Eu sei. Não é disso que eu tô falando. Eu quero saber como é que estão as coisas pelo lado do marido dela. Traz ela aqui pra gente conversar. De repente a gente monta um esquema pra vocês saírem bem dessa história. É, eu vou ligar pra ela, então. Não é melhor você ligar pra ela, porque eu não sei. De repente eu ligo pro hotel, o marido já chegou. É uma bandeira eu tá ligando pra ela. Tá legal, eu ligo. Me dá o telefone. Tá. Eu não sei se ela tá no hotel ou se tá na casa da prima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas, será que o teu pai vai acordar também? Por que que o Leãozinho tem tanto medo de ser feliz? Pronto, Latifa. Tá tudo pronto. Agora eu vou embora. Você não vai me deixar aqui sozinha, Jade. Latifa, daqui a pouco os homens chegam na mesquita e você não fica mais sozinha com ela. É melhor eu evitar esse encontro. Eu não sei. Eu não sei, mas quando ela telefonou pra saída, eu tive um pressentimento que ela sabe de tudo. Ela não deve saber de nada, Jade. Se ela soubesse, não tinha recebido você na casa dela. Tinha avançado em cima de você e arrancado os seus olhos. Latifa, nem todo mundo. É como você que demonstra tudo o que tá sentindo. Mas assim que ela sai daqui, você me liga contando tudo, tá? Tá.